Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, eu tô indo aqui na sala de cartão, em roxa, tropa, pegar o loot, porque eu tô com a minha outra conta lá dentro, né? É, consegui pegar um outro rastreadorzinho, galera, o rastreador 762, aquele rastreador top, né, tropa? Então eu já vou correndo lá, pegar o loot, né, tropa? Porque se alguém for lá ver que eu tô lá dentro, que minha outra conta tá lá dentro, é, o cara vai querer abrir, né, tropa, achando que eu tô com o loot lá, e na verdade não vou tá com o loot nenhum, né? O cara vai só tomar o famoso prejuízo. Treador 762 nem convence mais você aprender, né, tropa? Qualquer um dos dois, na verdade, né, tanto o 762 quanto o 556. Ué? Ixi, tá invisível, meu, conta aí só. Aí, galera, esse é o que que eu vou falar pra vocês, ó. Tem hora que ele aparece a cabeça do personagem e as mãos. Aí tem hora que aparece aquela roupa normal do personagem. E às vezes fica literalmente invisível tudo, tropa, mostra somente o nome mesmo. É, eu pensei, galera, eu até tinha falado pra vocês, né, tropa, que era por causa de pacote de skin que eu não tinha baixado, só que não é, tá, tropa, isso aí é bug do jogo mesmo. Sem falar que agora, não sei se pra vocês também tá assim, tropa, mas hoje, é, começou com bug também de não contar dano, né, tropa, em servidor BR. Meu Deus do céu, agora lascou-se tudo de velho, né, Platinovski? Não sei se pra vocês também tá assim, galera, mas pra mim, principalmente com a 12, galera. Não essa 12 aqui, aquela 12 de dois canos, tá, aquela que dá só dois tiros. 12 de um cano, na verdade, né, tropa? Aquela 12inha que dá só dois tiros, galera, só tem, é, duas munições no pente dela ali. Aquela 12, galera, você vai atirar com ela a maioria das vezes. Se você der 100 tiros, 90 tiros não vai contar dano, tropa. Tá um bug bem escroto mesmo, tropa. Ô, Platinovski feliz. Bom, galera, tinha que dar liberação aqui procurando base pra raidar. Mas se perde essa base aqui, ó, eu já vim correndo pra colocar a cama aqui, né, tropa? E agora eu vim aqui pra ver quantos loot que eu ia gastar, né? Como eu já consegui ser 4 dinamista, né, tropa? Então agora tem que começar a raidar a base grande, né, galera? Eu não sei se esse cara aqui é o dono da base. Eu acho que não é não, galera, é tal de dedo dois, acho que eu... Olha lá, o cara ficou invisível, tá vendo? Ele tava invisível, jogou um PT pomba aqui também. A base dele vai se lascar. Ah, vamos! Pronto, eu fiquei ali pra morrer de propósito, tá, galera? Porque eu já tava com pouca vida mesmo e eu sei que tem carro aqui. Bom, vou ver se a base é dele, galera. Vou terminar de explodir essa base aqui. Se a base for dele, ele vai reparar, né, tropa? Vai construir de volta. Se não for dele, eu posso raidar tranquilo. Ah, vamos! Boa, agora é só esperar ele aparecer aqui. É, galera, vou esperar. Aí, galera, fui lá na base, voltei aqui de novo e nada do cara aparecer. Até saiu do report, ó. Tem só esse tal de D2, que o nome da máquina de venda ali é D2. Então essa base vai ser dele. Eu tinha também umas rocket que eu tinha achado lá na sala de cartão, né, galera? Como eu não aprendi rocket, não gosto de usar a bazuca. É por causa de bug, né, tropa? E também por causa que eu fico me matando na bazuca, né, galera? Então eu prefiro não usar. Beleza? Quer dizer, eu prefiro não usar, não. Eu prefiro não aprender, né? Olha que bosta, ó. Aí, galera, tá vendo? Atirei na porta e deu dano na parede. Deu dano no roof, mas não deu dano na porta, ó. Porcaria. Ah, galera, esse jogo tá de sacanagem. Não é possível, viu, tropa? Ah, galera, só lembrando vocês também, galera, que eu consegui novamente um novo modelo de base aí. Três paredes, tá, galera? Que aquela uma que você coloca uma parede dentro da outra. O jogo tinha arrumado, né, tropa? Porque arrumado assim, né? Tá se perguntando, né, galera? Mas, Alfa, por que o jogo foi mexer naquilo? Por que não dá mais pra fazer a base de três paredes? Aquela base de três tetos, né, tropa? E a duas paredes uma dentro da outra. É porque é o seguinte, galera. Aquela base, todo mundo podia fazer. Qualquer pessoa, qualquer um. Eu só queria fazer. Ah, eu quero fazer uma base de três tetos. Beleza, eu ia lá e fazia. Só que aí, galera, o que aconteceu? O jogo, ele sempre vai ajudar os hackers, né, tropa? Então, o jogo ficou pensando. Tá, mas peraí, meus filhotinhos, meus amados hackers. Eles estão em desvantagem, né? Porque tá todo mundo. Não é só os hackers que podem usar essa base. Qualquer um pode usar. Então, vamos proibir os players normais de jogar. Vamos deixar só os hackers usar esse modelo de base. Porque ela é muito apelona. Vamos deixar só os hackers usar esse modelo de base. Porque essa base é muito apelona. Então, o jogo fez isso, né, galera? Agora, pra construir aquele modelo de base, somente com hack, né? Player normal não consegue fazer, galera. Somente com hack mesmo. Porque tem aquele... Fica vermelho, né, galera? Você não consegue colocar a fundação. Só que eu, né, Platinovski, consegui fazer um outro jeito, galera. É isso mesmo, hein? E agora ela vai mais apelona ainda, tropa. Antes era três tetos e duas paredes, né, galera? Uma dentro da outra. Agora ela é três tetos e três paredes, uma dentro da outra, ó. Sem falar os outros três tetos em cima, né? Então fica seis tetos e seis paredes, galera. Fica literalmente uma base muito apelona, galera. Muito apelona mesmo. É só hack mesmo pra raidar, galera. Aquela base lá. Jamais ninguém vai querer gastar loot pra raidar. Ah, vamos! E em breve eu trago esse modelo de base. Entendeu aí, socorro? E em breve eu já trago esse modelo de base pra vocês, tá? Lembrando vocês também, galera. Dia primeiro agora já lança o Projetivo, viu? Ah, vamos! Ah, não quebrou. Ah, tá. Coloquei só uma. Beleza, foi-se. Ah, bamba! Beleza! Tinha essa base a minha, velho. Mete paredinha aqui, ó. Tranca tudo, já era, velho. E aí já chega alguém aqui. Então, galera, o Projetivo já vai lançar dia primeiro agora, viu, galera? Então, pra quem não fez o registro lá, ó. Já acelera. Não sei nem se tá podendo fazer registro ainda, né, galera? Pra quem fez, já só esperar, bem. Dia primeiro aí vamos... É... Se deliciar, né, galera? No Projetivo, bem. E agora vai ter esse abridor do PR no Projetivo, tá, galera? Então, aquele... Aquele lagzinho lá da... Do caso de ping, não vai ter mais, tá? E falando em ping, como eu tava falando pra vocês, tá, tró? Ó, o cara morreu pro próprio rastrador da base, ó. Tá vendo? Platinum! Quem mandou dormir, Platinovus? Vai acordar na praia, bem. Tamo junto a nós. Muito obrigado pelo loot. O que que tem aqui de loot? Vou mandar mensagem pro Platinum já, que ele... Ele acabou de logar. Falar pra ele vir aqui ajudar a carregar o loot. Ele já leva uma viagem só, né, tró? Vou trancar tudo isso daqui, ó. O papo é steel, tem quase um car de steel aqui, galera. Pano e couro é o que mais tem nas bases agora, né? Pano, couro e rastrador, né, galera? A gente até falou de levar esse rastrador pra base. Eu pensei, ah, acho que nem compensa. Melhor não ficar focado em fazer sala de cartão roxo. Que não consegue mais rastrador. É melhor que gastar tempo em dar aqui lá na base e levar esse trem. Agora o refinador de óleo, senão vai ter que levar, tró? Depois dessa atualização agora, eu não consegui achar em lugar nenhum o refinador de óleo. Então esse refinador aqui a gente vai levar andando. Beleza? Tomara que tenha chapa aqui, tró? Lá na base a gente não consegue fazer carro. O planador, o mal é mal eu conseguir fazer o planador, tró? Por causa das chapas que tá faltando. Engrenagem tem bastante, mas chapa não tem, galera. Lugar nenhum na base. E não acha também, né? Sala de cartão, essas coisas. Até pra fazer o planador, tipo, triturar até umas estantes, né? Porque as estantes dão uma chapa, né, galera? Tipo, é triturar sete estantes, galera. Pra conseguir fazer o meu planador. Eu vou trancar isso aqui de volta, tropa. Porque eu vou deixar esse loot aqui, galera. E eu vou procurar mais baixo pra raidar. E depois eu vou carregar esse loot aqui, né, tropa? E como tinha gente aqui já também. Então eu não vou dar mancar e deixar isso aqui aberto, não, tropa. Eu vou colocar a parede de volta e vou roubar de volta. Sem falar que eu vou esperar amanhecer também. Pra poder mostrar o loot aqui pra vocês. E aí, galera. Eu vou só esperar amanhecer agora. Aí, prate novas que já tá amanhecendo bem. E agora eu chego agora de mostrar o loot pra vocês, né, tropa? Aqui tinha... É aqueles guarda-roupa, né, galera? Opa, esqueci de pegar esse aqui, ó. Máscara nível 2. Máscara nível 1 eu nem guardo mais na base. Eu nem compensa mais guardar. Ah, pra fazer sala verde e azul eu nem... Eu nem uso máscara, né? Um rastradorzinho, 400 munição, deu bom. Aí, platinho! Ainda veio aqui ajudar pra carregar o loot. Aí, esse aqui tá o loot do gabinete, né, tropa? Lá, ó. 2K praticamente aí, né, de steel. Na verdade, deu 2K, né? Porque eu usei aqui também. Mas veio 2K de steel, bastante combustível também. Quase 3K de... 2K de combustível. Aqui as coisas que a gente vai triturar, né? SMG pra pegar mais steel ainda. Aqui também a gente vai triturar tudo. Pegar mais steel ainda. Aqui é um pouco de peça, né, galera? Roupa. Aqui, ó. Duas bazookas. AKM. Cartão roxo, bastante também. Aqui embaixo, ó. O loot de raid. Valeu muito a pena, né, tropa? Olha isso. Saímos no lucro, né, galera? Aí, ó. O tanto de chapa, galera. Já tinha até transportado um pouquinho de chapa, galera. Pra poder fazer o carro aqui, ó. Já fiz o carro. Deixei na... Travada aqui já. Chegando na base eu vou fazer o outro também. Agora a gente vai colocar o carro lá fora. Vamos levar esse loot aqui, tropa. E depois a gente volta aqui só pra whipar a base, tá? E daí é isso aí, galera. Deu muito lucro, né, tropa? Como vocês puderam ver. Deu lucro demais, bem. Demais mesmo, tropa. É isso aí, galera. Levamos o loot lá pra base. O platinho também já foi andando levando o refinador de óleo que a gente queria levar. Já os rastreadores aí a gente não vai levar, não, galera. Não compensa. Outra coisa também que não compensa, galera, é aprender, né, o rastreador. A peça que você usa pra prender um rastreador desse daí, tropa, não compensa por causa do estilo que você vai gastar, né? Isso aqui é um servidor padrão, né, galera? Então o loot aqui não é tão fácil assim, né, tropa? A não ser que joga solo igual eu, ou do U no máximo aí, trio. Aí acaba sobrando bastante. Ó o platinho, ó. Liberadão, liberadão, liberadão. Erredo pra liberadão. Acerta, não tira, pelo amor de Deus. Tira o peito, ó, também. Eu tenho que começar a modificar o HUD já também, né, tropa? Porque agora tem os gatilhozinhos aqui do celular mesmo. Aí, platinho, liberadão. Ó, com 34. Tomou atrás da árvore ainda por cima. Filho da mancha, achei que ia pegar. Você já tá morto, platinho. Você é um difunto andante. Você é um difunto pulante. Platinho, você já tá morto, platinho. Ih, agora se lascou, coitado. O outro foi lá, o platinho foi pegar ele do outro lado. Aí, platinho, liberadão, liberadão. Liberadão, liberadão, tomou 19, liberadão, tomou 13, liberadão, tomou 13. Chuva de 8, platina. Matou o platinho, acho que ele tava sem roupa, coitado. Sem roupa não adianta, cara. Você tomou dois tiros e você morre. Aí, platinho, avess que... Ué? Vai afetar, mãe. Tá nas minhas costas. Sai das minhas costas, platinho, avess que agora você vai morrer. Liberadão, liberadão, tomou 16, tomou 6. Eu quero saber que roupa que ele tá, que tá tomando 6 de dano, meu Deus do céu. Acho que só mais um tiro e já morre. Quer ver, ó? Aí, platinho, morreu, morreu, bosta. Vem aqui mais perto, Plastinovski. É mesmo assim, ele me deixou com 68 de vida. Só quero ver... Ah, ó lá, quitou. Ei, platinho! Dorme não, ganha, acorda! Muito obrigado, Pelú, que tomou junto a nós. Cadê a roupa, cadê a roupa? É roupa de ferro, mas eu também tô com roupa de ferro. Tem que ver que talento que ele tá usando. Deve ser talento de defesa, galera. Ficamos arrancando 6, sem coisa de SMG. Valeu!